Mauense se aproveita, vai pra cima, marreta, tabela armada, vai pintar o primeiro gol, bate pro gol, bate no goleiro e vai fora! Olha o goleiro vai começar a fazer milagres aqui, hein? No jogo contra o Taboão da Serra, foi o nosso goleiro que pegou pra caramba, né? E agora será que vai ser o deles? Detalhe desse jogo que o Erick está jogando com oito jogadores. Oito jogadores, é bem a verdade. Então, nós estamos esperando chegar aqui a escalação, mas a verdade é que primeiro vem o cruzamento, pra na grande área do Ecos, ali pro camisa número quatro, bateu pro gol! Tá lá, gol do Grêmio Mauense! Samuel, põe na rede, marca o primeiro para o Mauá. Um a zero, Grêmio Mauense. Já na marca quase de dez minutos deste primeiro tempo de partida, Samuel foi lá e abriu o placar aqui em Mauá. Tá bem da verdade, né? O nosso cinegrafista aqui tá lembrando bem que tá jogando com oito, então... Por uns problemas que vem passando na equipe do Ecos. Um a zero, Samuel foi lá e fez pra equipe de Mauá. Vou parar pra voltar novamente. Quando a coisa tá ruim, até pra sair a bola, o negócio tá difícil, hein? Complicado. Tá complicado. Vai tocando bola a equipe do Ecos. Pra ir pro camisa número dez. Ele escorregou, perdeu, sobrou pelo meio. Vai pintar o segundo do Grêmio, bateu pro gol! Tá lá! De novo, Samuel foi lá e fez pra equipe de Mauá. Dois a zero para o Grêmio Mauense. Com toda a sinceridade, né? Não tem muita graça, né? Dois a zero para o Grêmio Mauense agora. Outra vez, Samuel foi lá e pôs pro fundo da rede. Olha, pode terminar como artilheiro dessa primeira fase, hein? Vai aproveitar a chance, será? Saída de bola pra equipe do Ecos. E o São Paulo ontem, no pleno Morumbi, hein? Vem de novo o Grêmio. Ali pro camisa número sete. Marquinhos. Tabelou, bateu pro gol! Novamente o Grêmio Mauense. Foi lá e fez o terceiro agora. Três a zero para o Grêmio Mauense aqui no estádio Pedro Benedetti. Três a zero para a equipe de Mauá. Olha. Vai virar saco de pancada em plena última rodada, né? Já temos três minutos do jogo. Treze desse primeiro tempo. Vamos caminhando pra treze desse primeiro tempo. E olha, três a zero para o Grêmio Mauense. E se percebe que não tem reação a equipe do Ecos e Suzano. Não tem nenhuma reação sequer. Vem de novo a equipe do Grêmio. Ali pro camisa número cinco. O Volpe. Ele perde. Melhor pro camisa dois do time do Ecos. Trabalha o Ecos. Todinho de branco no campo de defesa. Vai tocando bola. Puxa aqui pro camisa número seis. O passe é cumprido. Apareceu de cabeça ali. Cortou ali o camisa seis. A equipe de Mauá. Hamilton. No bate-rebate. Volta pra ele novamente. Ali outra vez Samuel. Hamilton. E assim vai tocando bola a equipe de Mauá. 3 a 0 para a equipe do Grêmio. Marquinhos. Lá pela esquerda vem tocando bola a equipe do Grêmio. Clécio. O passe é feito ali pra Matheus. Volta pro Clécio novamente. Coloca pelo meio. Lucas. Se apresentou. Tabela tá armada. Saiu o goleiro. Vai pintar o quarto. Atenção. Bate e rebate. Vai pra fora. Escanteio. Escanteio pra equipe do Mauáense. Eu acho interessante num jogo como esse. São coisas que é... Tem muita coisa interessante. Por exemplo, no time do Grêmio Mauense. Aproveitar uma situação dessa. E fazer goleada, né? Pra ficar histórico, né? Escanteio pra equipe de Mauá no setor esquerdo. É uma possibilidade, né? Lá vem de novo escanteio. E aí, de cabeça ali, camisa seis. A Milton só jogou pra fora. Tira de meta pra equipe do Equus. Mas a oportunidade dessa não aparece direto, né? Só de vez em quando. Por exemplo, aí já é um pouco diferente a situação. Eu me lembro muito bem. Teve alguns anos atrás aí com o Santo André. Nosso querido Santo André, né? Que na época do Tata, você lembra que ele conseguiu manter 22 vitórias? Até agora ninguém bateu sem recorde, né? É um recorde que fica pro Esporte Clube de Santo André. E aí vai ser muito difícil, né? Vem de novo a equipe de Mauá. Mas aqui é série paulista da segunda divisão ou quarta divisão, como você preferir. Supremacia total do Grêmio Mauáense. Desfalcada a equipe do Equus. Já vai perdendo por 3 a 0. Camisa 2. Puxa lá pela esquerda. Clécio. Foi no terreno. Vai pra cima. A tabela tá armada. Entrou. Colocou pra trás. Vem o goleiro. Vai pra fazer. Atenção. Girou. Bateu. Outra vez o Samuel. Se enroscou todo pra fazer o gol. E o goleiro vem. Pega de novo. Quase pintou o quarto de Mauá. Contro-ataque do Equus. Evita a saída. Vai pra cima. Na marcação. Camisa 6. Passou no meio de 2. Tabelou pelo meio. Vai pintar o gol do Equus. Defesaça do goleiro de Mauá. Lucas. Põe pra linha de fundo. Olha o Equus aí, hein. A única reação do Equus até agora, né. Demorou a chegar. Quando chegou, chegou com estilo, né. Chegou em cima. Permanece 3 a 0 pra equipe de Mauá. É a última rodada dessa primeira fase do campeonato paulista da série, desse campeonato da segunda divisão de profissionais. Vem tocando bola a equipe do Equus. Tenta fazer um golzinho de honra, pelo menos. Aí perdeu. Melhor pra equipe do time do Mauá. Temerce. Matheus. É pra ele. Vem com ela. Carrega. Vai partindo pra cima da marcação. Fez o passe. Colocou pra Samuel. Desequilibrado. Perdeu. Voltou pra equipe do Grêmio. Coloca ali pra Marreta. Passou Samuel. É pra fazer o quinto. O quarto. Atenção. Carregou. Bateu. Pro gol. Pegou o zagueiro. Na bate. Rebate. Tá lá. Tá lá dentro. 4 a 0 pra equipe de Mauá. Mais um gol do Grêmio Esportivo Mauáense. 4 a 0 pra equipe do Grêmio. Olha, tem que enaltecer esses jogadores do Equus, né? Porque muitos corajosos pra vir até aqui, né? Corajosos pra vir até aqui e encarar o Mauáense que... Também não tem chance nenhuma mais de passar a próxima fase. 4 a 0 pra equipe de Mauá. Depois de um belo ataque da equipe do Suzano. Do Equus de Suzano. Mauáense foi lá, deu a resposta e fez o quarto. Não tem substituição na equipe de Mauá. Vai entrar o camisa número 14, Jardel. Vamos com calma aí. Saiu o camisa número... Vamos conferir já lá. Quem é que saiu na equipe de Mauá? Parece que foi o camisa número 3, o Claudio. Então é o Jardel agora, né? Tá no lugar de... E vem de novo a equipe do Mauáense. Saiu o passe errado. Melhor pra equipe do Equus. Camisa número 7 da equipe do Equus. Vai tocando bola. Aliás, vai passando a primeira marcação. Tá passe, tá feito. Praticamente classificado pra próxima fase. Um dos outros que já estão classificados é o Jabaquara. O Taboão da Serra também já praticamente vem assumindo aí uma das vagas. Então... A portuguesa Santista vai lutando aí na última rodada. Pra conseguir passar a próxima fase. Se não fosse a derrota do Grêmio Maués pra própria portuguesa aqui. Seria o Mauáense aí, né? Que vem de novo a equipe de Mauá. Atenção, bateu pro gol. Tá lá. Tá lá. Mais um gol do Grêmio Mauáense. Marquinhos. Põe lá no fundo da rede. Quatro. Cinco. Cinco a zero pra equipe de Mauá. Cinco a zero pro Grêmio Esportivo Mauáense. Marquinhos. Põe lá e fez mais um pra equipe de Mauá. Lembrando que o Ecos tá jogando ator nas categorias de base. Jogou dois Palmeiras. Um antigo estádio Parque Antártico. Então ficou difícil o negócio aí. A mesma coisa vai em Suzano, né? Quando joga os dois, como é que fica o negócio, né? Torcida dividida, né? Mas com todo respeito, pessoal de Suzano. São os valentes. Parabéns ao pessoal de Suzano, viu? Que tão aqui jogando. Mesmo perdendo de cinco a zero. Tô honrando a camisa de Suzano. Isso é legal. Isso é bonito. Isso aí é esporte. Isso aí que é legal. Bacana pra caramba. Mas vem Mauáense. Samuel colocou pra trás. É pra fazer. Vai pintar o cesto. Bateu na zaga. Voltou. Bateu pro gol. Fuzilou e pôs lá dentro. Tá lá. Mais um gol do Mauáense. Marquinhos. Hoje à tarde tem Havaí Corinthians pelo Campeonato Paulista ou pelo Brasileiro da Série A. Vem de novo a equipe de Mauá. Quer marcar gol. Se lá vem cruzamento. Levantou. Na boca da grandeira. Tira o zagueiro. Cai ali pro Ian. Ian abre errado. Volta pra equipe do Mauáense. Ali pro camisa número seis. Aí Milton. Pelo meio. Marquinhos. Tabela tá armada. Vai Mauáense. Bateu pro gol. Bate na zaga. Tira o zagueirão. Dali do time do Suzano. Tira mal. Voltou pra fazer pro gol. Tá lá. Mais um gol do Grêmio Mauáense. Me parece que foi o Marreta que foi daqui, daqui de cima. Dá pra perceber que foi o Marreta que foi lá e fez mais um pra equipe de Mauá. Agora 7 a 0 para o Grêmio Mauáense. Vai virando, vai virando uma goleada histórica pra equipe de Mauá, né? Uma goleada que vai ficar difícil pra depois ser refeita novamente. Já com quase seis minutos deste primeiro tempo de partida, segundo tempo. 7 a 0 para a equipe de Mauáense. 7 a 0 para a equipe de Mauá. Toca a bola de novo o Suzano. Ian. Ian fez o passe ali buscando a Dilson. A Dilson pra Kaique. Kaique coloca pra trás ali pro goleiro Wesley. Já dá um chute pro campo de ataque aí. Vem pelo meio de caminho Samuel. Retarda no campo de defesa pra Cláudio. Cláudio prende a posse de bola. Vai soltar ali pro Mateus. Entrega um pouquinho mais atrás ali. Pro Kaique. Kaique pelo meio. Toca a bola da equipe de Mauá. Quer mais gols. Lá vem Grêmio. Outra vez. Pra lá, pra cá. Entrou. Colocou pra trás. Bate no zagueiro. Vai fora. Escanteio pra equipe de Mauá. Novo escanteio pra equipe do Mauáense. Esses colajosos de Suzano. Vai fazendo de tudo pra não tomar mais gols. Mas tá difícil, hein? Mas vai lutando a equipe do Suzano. Parabéns aí. Novamente escanteio pra equipe de Mauá. É a última rodada do Campeonato Paulista da primeira fase. Da segunda divisão. Os grupos já vão se definindo. Olha lá o cruzamento. Levantou na grande área. Pode parar. Tá marcado a falta pra equipe do Suzano cobrar. O Ecos de Suzano. Até comentei, né, Jurandê? Porque é interessante isso. O Ecos de Suzano e o Suzano, quando jogam lá em Suzano, quer dizer, é muito interessante. A cidade fica até um pouco dividida. Impressionante, né? Parabéns ao pessoal de Suzano. Duas equipes, parabéns, men. São corajosas. Wesley na cobrança do tiro de meta. Já foi cobrado. Empurrou lá pro ataque. Melhor pra zagueiro de Mauá. Caique fez o passe pelo meio. Tabela tá armada. Lá vem locomotiva de Mauá pelo meio. Atenção, passe é bom. Pra valer. Pra camisa número 7, Marquinhos. Evita a saída. Prendeu a posse de bola. Vai pra cima da marcação. Ali, Marreta. Abre pelo meio. Tabela armada. Lá vem Grêmio. Pra lá, pra cá. Pra Marreta. Pra fazer. Passou pelo goleiro. Colocou. Marreta. Tá lá. Mais um gol do Grêmio Mauáense. Outra vez. Marreta. Agora, 8 a 0 no placar. Eu acho que seria bom, né, Jorando? A gente dar um conselho aqui pro nosso amigo. Ficar subindo toda hora lá. Porque é melhor ficar por lá mesmo, né? Porque do jeito que a coisa tá. Então, 8 a 0 pra equipe do Mauáense agora. Mauáense vai fazendo uma goleada histórica. Nesse campeonato, diante da equipe do Ecos e Suzano. Mas, mesmo assim, não consegue avançar a próxima fase do Paulista. E o bate-rebate-me lá pra equipe do Grêmio de novo. Lá vem Grêmio. Primeiro. Camisa número 9. Mateus. Tabela armada. Marquinhos. Entrou. Limpou o primeiro. Limpou o segundo. Vai lá, pra cá. Lá vem Grêmio. Vai tocando bola ali. Camisa número 10 da equipe de Mauá. Bateu pro gol. Gol do Grêmio Mauáense. Mais um gol. Lucas foi lá e fez pra equipe de Mauá agora. 9 a 0 para o Grêmio Mauáense. Que coisa. Rapaz, 9 a 0 para o Grêmio de Mauá. Vai virando uma goleada histórica para o Grêmio Mauáense aqui hoje no estádio municipal Pedro Benedetti. Uma goleada que vai ficar por um bom tempo aí nos registros, né? Deste campeonato. Porque essas duas equipes praticamente não tem chance nenhuma de passar a próxima fase. Então, virou um encontro, vamos dizer assim, até amigável aqui. Pra ver o que pode ser feito para o ano que vem. Pra se preparar melhor para a temporada do ano que vem, 2016. Mas vem Ecos de novo. Trabalha aqui no campo de defesa. Ali, a Dilson. O passe é errado. Melhor para a equipe do Grêmio. Vai pintar mais um gol. Vai pintar. Bateu pro gol. Catou. Soltou. Pega o goleiro da equipe do Suzano novamente. O Wesley vai lá e fez a defesa para a equipe do Ecos de Suzano. Aí, pelo meio, apareceu ali o jogador do Grêmio de cabeça. Jogou para fora, então arremesso manual para a equipe do Ecos cobrar. Estamos no campeonato paulista deste ano de temporada 2015. O Ecos trabalha. Vai para o campo de ataque. Ali, camisa 7. Kaique. Kaique de novo. Soltou aqui no campo de defesa para a Dilson. Vai lá para o goleiro Wesley. Vamos caminhando para quase 10 minutos deste segundo tempo. Esses fogos aí, será que pelos gols marcados? Ou pode ser também pelos jogos da Liga Mauáense, né? Tem alguns jogos aqui de trás do estádio municipal de Mauá. Então, provavelmente deve ser também, né? Mas não deixa também de ser para o Grêmio Mauáense, né? Porque independente de não estar passando, mas está fazendo, construindo uma goleada histórica no campeonato. Olha lá. De novo, a equipe de Mauá. Camisa 7 no 4. Samuel. Se apresenta Marquinhos. Fez o passe. Tabela está armada. Girou. Colocou. Outra vez. Marquinhos. Mauá vai tocando bola. Vai para cima da marcação. Outra vez Marquinhos com a posse de bola. Vai para cima da marcação. Faz o passe. Ali, camisa 7 no 4. Samuel. Perdeu. Melhor para a equipe do Ecos. Degre. Kaique. Outra vez. Kaique novamente. Pode parar. Está marcado a foto. Não vai ficar o jogador do Ecos. Nenhuma vantagem. Estica lá no campo de ataque. Vem para cortar pelo meio do caminho. Volpe. No time de Mauá. Na troca de passe. Melhor para a equipe de Mauá. Pelo meio. Hamilton. Marreta. Para fazer. Pega o goleiro do Suzano do Ecos. E joga fora. Tocou para a linha de fundo. É escanteio para a equipe de Mauá. Wesley. Goleirão da equipe do Ecos e Suzano. Cobrando rapidinho ali o escanteio. Samuel. Marquinhos. Colocou para trás. Para fazer. Está lá. Mais um gol do Grêmio Mauáense. Outra vez. O Mauáense vai para a rede. Faz mais um. Agora. 10 a 0 para o Grêmio Esportivo Mauáense. Vamos só ver quem marcou o gol aqui. 10 a 0 para a equipe de Mauá. Então vai vir hoje uma goleada histórica para o Mauáense. Já tivemos algumas goleadas ao longo desse primeira fase do campeonato. O Vossen parece que foi o Vossen que levou a uma goleada histórica aí de 9 a 0 também. Mas aqui até o presente momento a maior goleada dessa primeira fase nesse campeonato está sendo do Grêmio Mauáense. Vamos dizer assim. Está se despedindo do público. Com chave de ouro nessa primeira fase do campeonato. Vem de novo a equipe do Suzano. Wesley. O goleirão tocou lá para o campo de ataque. Aí melhor para ninguém, para ninguém, melhor para a equipe do Mauá. Aí que trabalha. Vem com ela para o campo de ataque. Todinho no campo de ataque a equipe de Mauá. Aqui Marreta. Lá vem ele. Colocou pelo meio. Vai pintar mais um. Atenção. Colocou no meio. Outra vez. Lucas. Colocou para o gol. Está lá. Mais um para a equipe de Mauá. Mais um gol para o Grêmio Mauáense. O Lucas foi lá e fez, hein? Olha tantos gols aqui que... É o décimo primeiro gol do Grêmio Mauáense. 11 a 0 para a equipe de Mauá. No relógio, já estamos com 13 minutos desse segundo tempo. Com 12 a 0 para a equipe de Mauá. Ou seja, virou 6, já está com 12. É só saber até quando vai agora, né? Vem de novo a equipe do Bex. Perde. Melhor para a equipe de Mauáense. Pelo meio. Até mais matarmada. Para o Camila do Grêmio Sete. Vai pintar mais um. Perdeu Marreta. Chutou por cima. Tiro de meta. Para a equipe do... Suzano cobrar. Agora te pergunto. Se fosse um jogo já apertado, não podia perder uns gols desse, né? Dependendo de um gol desse para se classificar, como é que ficaria a situação? Um sol danado aqui hoje em Mauá. Calor forte na parte de manhã aqui na cidade de Mauá. E os meninos estão jogando aí, fazendo de tudo para não tomar um mais gol. Os meninos de Suzano. Mas parabéns aí. O Ecos e o Suzano. O Grêmio Mauáense. Enfim. As outras equipes. No caso, o São Bernardo também, que já passou. Daqui a pouquinho, se nós tivermos resultados nos outros jogos. Vamos passar aqui para você ficar sabendo. Porque o jogo que está sendo mais importante agora nesta rodada aqui dessa última é o jogo da portuguesa. A portuguesa ainda tem chance ainda de passar desde que ela vença o seu compromisso. E o jogo está parado aqui em Mauá no presente momento. O juiz está lá conversando com o goleiro Wesley da equipe do Ecos de Suzano. E não se sabe ainda o que poderá acontecer. Trocar chuteira. Ah, vamos trocar a chuteira do goleiro da equipe do Ecos de Suzano. Jogo parado aqui, por enquanto, aqui em Mauá. 11 a 0 para a equipe do Grêmio Mauáense. Falei 12, mas é 11. 11 a 0 para a equipe de Mauá. Então, Jurandir, aquilo que a gente estava falando, né? A gente não deixa de voltar a falar novamente. A tendência agora, daqui para frente, é fazer um planejamento do que vai acontecer para a próxima temporada do campeonato. Independente das partes financeiras, aquela coisa toda. Estamos no campeonato paulista da segunda divisão, quando ali vai ser um trocado. A chuteira do goleirão Wesley da equipe do Ecos de Suzano. É a última rodada desta primeira fase. O Mauáense tentou, tentou, no fim, acabou também ficando pelo caminho. E o Ecos de Suzano, infelizmente, atrompendo o Ecos. Bem fraquinha esse ano, bem fraquinha. Mas vale a pena, vale a pena essa rapaziada aí, é corajosa. Mas vem Ecos de novo, ó. Quer um gol de honra. Lá vem Ecos, pode ser agora. É agora. Atenção para fazer... Gol! 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 Ah, Degre, põe no fundo da rede. Faz o gol de honra do Ecos de Suzano. Em cinco passes, o Ecos foi lá e fez o primeiro. Nada disso está valendo. Vai ser dada uma nova saída na partida. Ecos faz um, faz um gol de honra. Gol! 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 Vem ali o caminho número 11. Marretã. Samuel. Campo de ataque. Solta mais à frente ali. Para Marretã novamente. Vem o zagueiro, tira para a equipe do Suzano. A Dilson. Trabalhou para Kaique. Kaique se apresenta, faz o passe. Limpou primeiro, colocou pelo meio. Vem o zagueiro de Mauá, corta. Melhor para a equipe do Maués, que é o Kaique. De Mauá. Abra aqui. Mais à frente, para valer. Marquinhos pelo meio. Vai fazer. Pegou. Catou, soltou. Pega o goleiro de Suzano novamente. Pega lá. Firmo, goleirão Wesley. Faz a defesa. Solta ali para o camisa número 7 de Suzano. Kaique. Vai, Kaique. Abra aqui no campo de defesa. Ali para o camisa número 2. Trabalha novamente ali o Guian. Guian prende a posse de bola. Faz o passe. Busca ali o Kaique. Não deu certo. Vem lá para a equipe de Mauá. Samuel. Solta lá para o setor. Pelo meio. Marreta bateu para o gol. Está lá. Mais um do Grêmio Mauáense. 12 a 1 para a equipe do Grêmio de Mauá. Acho que é 13. Eu estou indo ali pelo placar. Então vai ser 12 agora. 12 a 1 para a equipe de Mauá. Mais uma para a equipe do Grêmio. Kaique de novo da equipe de Mauá. Tem dois Kaiques. Um dos dois de cada lado. Tem Mauá de novo. Quer mais gols. Para cima do primeiro. Limpou o segundo para fazer. Bolaço. Está lá. Mais um gol do Grêmio Mauáense. E parece que foi o Marreta novamente. Marreta vai sair daqui com um balai cheio de gol hoje. Mais um gol do Grêmio Mauáense. Marreta foi lá e pôs para o fundo da rede. 13 a 1 agora para a equipe de Mauá. 13 a 1 para a equipe do Mauáense. E com 37 agora deste segundo tempo de partida. Resta saber até quando vai. Quantos gols Mauáense vai fazer. Porque o treino daqui a pouquinho vai terminar. Vai terminar o treino. Mas volto a dizer novamente com todo respeito. Com toda admiração que nós temos. Olha lá o goleirão. Se vai para o gol. Olha lá o Wesley. O que ele conseguiu fazer. Uma situação dessa foi praticamente o Lucas. Que fez isso contra o português do Santista. Mas vem de novo a equipe do Mauáense. Lá pelo meio. Lucas. Limpou. Olhou para fazer. Está lá. Mais um para a equipe de Mauá. Agora 14 a 1 para a equipe do Mauáense. É. Praticamente virou um treino. Virou um treino. Com todo respeito. A gente volta a dizer. O Mauáense. O Gerandir e amigos. Estão nos acompanhando. É a seguinte coisa. Viveu esse momento também. Numa temporada ainda. Foi quando teve umas mudanças aqui em Mauá. Na direção do Grêmio Mauáense. Enfim. Então viveu esse tipo de coisa também. Então o que nós vivemos. Eles estão vivendo agora. Que é a equipe do Ecos e do Suzano. Então quero dizer. Infelizmente. Estamos saindo do campeonato. Corajosos. Corajosos. Para vir aqui. Levar uma goleada dessa. São corajosos. Nós não podemos negar isso. Mas. É para enaltecer aí a vitória do Grêmio. E eu volto a dizer. Eu volto a falar. Os treinadores estão aí. Observando. O que poderão fazer daqui para frente. Com essa rapaziada. Tanto do Grêmio. Como da equipe do Ecos e do Suzano. Até o ponto. Gerandir. Eu não sei se você pode. Também fazer. Esse favor. Para os nossos amigos. Que nos acompanham. De focalizar o nosso treinador. Do Grêmio Mauáense. Está bem ali. Na arquibancada dali. Com a cartilha na cabeça. E acompanhando a arquibancada. Para ver o que poderá ser feito. Para o próximo ano. Uma temporada. Ou seja. Começar a partir de agora. Um trabalho. Quando nós estamos vendo aí. Que está parado o jogo aqui. Mauá. O calor é imenso. Vou ler um lá do time. Do Ecos e do Suzano. Também está lá. Esparramado. Todinho. O gramado aqui. Do municipal de Mauá. Mas está parado o jogo. Então quer dizer. Tem que iniciar um trabalho. Tem a partir de agora. É a partir desse jogo. Começar a pegar. E ver o que pode ser feito. Iniciar um planejamento. Para o ano que vem. Né? O Grêmio. Em relação ao Suzano. O Jerandino. Vamos deixar bem explicado. Né? Em relação ao Suzano. O Grêmio foi um pouco melhor. Teve um planejamento. Um pouquinho melhor. O Suzano. Pelo que estamos percebendo. As dificuldades. Todas. Infelizmente. Não conseguiu. Fazer uma grande campanha. Ou pelo menos uma campanha. Vamos dizer assim. Que não fosse dessa forma aí. Mas. A gente entende. Todas as dificuldades que tem. Mas. Infelizmente. A gente espera que dias melhores. Vamos crer que dias melhores. Virão. Tanto para o Grêmio Mauense. Como para o Écordes e Suzano. Enfim. Para as equipes que. Vão ficar pelo meio do caminho. Nessa primeira fase. No caso desse grupo aqui. Iniciar um trabalho. Para o ano que vem. 13 a 1. Para a equipe do Grêmio Mauense. Aqui no Estado Municipal. Pedro Benedetti. 14. É 14 né. Está me corrigindo aqui. Está me corrigindo aqui. O nosso cinegrafista. 14 mesmo. Está certo. E o 15 vem chegando aí. Olha o 7. O 7 do Mauense. Que é o Samuel. Aí chutou para fora. Mito e Samuel. Não. Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos que acabou chutando para fora. Só tiro de meta para a equipe do Ecos cobrado. O Ecos que vem jogando com dois jogadores a menos. Estão lutando aí para não levar uma goleada mais histórica do que já vem levando. Mas é isso aí. Volto a dizer. Temos que enaltecer o heroísmo dessa rapaziada para vir aqui Mauá e fazer o que estão fazendo. Mesmo levando toda essa goleada. Vem de novo a equipe do Mauáense. Até o pro gol. Olha lá o goleirão. Que defesa, hein. De pé. Catou. Soltou. Vai para a linha de fundo. É escanteio. Não. Tiro de meta para a equipe do Ecos de Suzano Cobral. Estou falando. Esse goleiro aí está defendendo muitas bolas. Evitando uma goleada para lá de histórica do Mauáense. Vem de novo a equipe do Mauáense. Pelo meio. Marreta. Passa. Está sendo feito aqui. Buscando ali Marquinhos. Abre na grande lua, na grande área do time do Suzano. Tabela está armada. Vem o Clécio. Buscando ali Marquinhos. Não deu certo. Melhor para a equipe do Suzano. Ian. Vai para o campo de ataque. Trapassa a linha divisória. Faz a finta. Aí perdeu. Melhor para a equipe do Suzano. Pode pintar o segundo do Suzano aí, ó. Atenção. Pelo meio. Suzano chega. Camisa número 6. Ian. Tabelou. Entrou para fazer. Pegou. O goleiro está lá. Gol do Suzano. Ecos de Suzano. Mais um gol do Ecos de Suzano aqui em Mauá. Fazia daí corajosa da equipe do Ecos de Suzano. Foi lá e fez. Debre. Marcou para a equipe do Ecos. Ele que já marcou o segundo para a equipe do Ecos de Suzano. Agora 14 a 2 para a equipe de Mauá. Estamos caminhando para 43 agora. Ecos de Suzano. Obrigado.